C4 Pedro Em sexta partida Mas quem sou eu? Quem sou eu? Para dizer que não amo saber Alguém liga para a minha mãe Oh mãe, essa mulher vai me levar Está mais que é claro que eu não vou negar E se ela disser que esqueço teu pai Tua mãe, teus irmãos, teus amigos Eu vou ter saudades Eu vou ter saudades Jeitosa, suculenta Tu serás minha mulher Teu andar me ilumina Brilhas em mim, menina Mas quem sou eu? Quem sou eu? Para dizer que não amo saber Alguém liga para a minha mãe Oh mãe, essa mulher vai me levar Está mais que é claro que eu não vou negar E se ela disser que esqueço teu pai Tua mãe, teus irmãos, teus amigos Eu vou ter saudades Eu vou ter saudades Minha viola, minha viola, minha inspiração E se ela disser que esqueço teu pai E se ela disser que esqueço teu pai Tua mãe, teus irmãos, teus amigos Eu vou ter saudades Eu vou ter saudades Oh mãe, essa mulher vai me levar Da mais que é claro que eu não vou negar E se ela disser que esqueço teu pai Tua mãe, teus irmãos, teus amigos Eu vou ter saudades Eu vou ter saudades Eu vou ter saudades Tua mãe, teus irmãos, teus irmãos, teus irmãos